E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Brasero e este é o RetroGamesBR 3.0 Vídeozinho de hoje trazendo a resposta da última enquete que eu lancei pra vocês, que seria Quais os itens de anime que vocês gostariam que existissem no mundo real? Eu fui lá catar nos comentários, os mais votados eu vou passar pra vocês, certo? É claro! Quem puder já deixa o likezinho no vídeo, eu agradeço muito, compartilhar na sua rede social, Twitter, Facebook, enfim Qualquer uma eu já agradeço pra alcançar mais e mais pessoas Vamos ver se a opinião de vocês foi contemplada Já deixa o likezinho, muito importante no vídeo, não esquece de dar aquela força e bora pra vinheta Pessoal, quinto lugar da enquete, na verdade deu um empate Eu usei alguns critérios pra definir os vencedores, mas assim, do terceiro ao quinto deu um empate Mas eu usei alguns outros critérios, fui olhando nos outros comentários, conversei ao vivo com o pessoal também Então eu tirei a dúvida, agora vamos para o quinto O quinto foi um empate mesmo, dois itens ficaram em quinto lugar Que foi as roupas indestrutíveis dos animes, dos filmes e tudo mais E o Death Note O Death Note, pra quem não sabe, é aquele livro de um shirigami, né? Do anime ao próprio Ryukyu Ele traz, escreve o nome da pessoa Ele pode fazer essa pessoa cumprir algumas condições E morrer de ataque cardíaco ou de qualquer outro tipo de morte Mas escrever o nome não tem o que fazer E as roupas indestrutíveis foi quase uma paródia que eu quis fazer pra vocês Por exemplo, o Hulk cresce, fica aquele gigantão, volta ao tamanho normal As calças ali estão tudo inteiras Ou então explode uma bomba perto da pessoa A pessoa se quebra toda, mas as roupas estão tudo inteiras Toma um Super Kamerameha, um Mega Power Plus, ataque do Frieza As calças estão inteirinhas, cara, só rasga o joelho Então esse aí foi o nosso quinto colocado As roupas indestrutíveis e o Death Note Quarto colocado, pessoal O itenzinho do universo Dragon Ball Nesse aí, nem todo mundo ia poder usar Porque só os puros de coração poderiam trafegar pela nuvem voadora A nuvem voadora cruza os céus Mas ela só deixa o pessoal entrar se for puro de coração Por isso que o Mestre Kami não conseguia andar na nuvem voadora Que ele recebeu do Mestre Karim E deu pro Goku, que posteriormente ficou com o Gohan E eles usavam no início da saga Boo Depois ela acabou sumindo, não usaram mais Mas fica aí a lembrança da nuvem voadora Que bom Terceiro lugar, pessoal Na verdade não é uma coisa São seres, escolheram pokémons Um mundo recheado de pokémons Talvez similar àquele universo que a gente assiste Com batalhas, com centros Trocas, evoluções e tudo mais Enfim, seria bem interessante Uma realidade em que os pokémons existissem Ficou em terceiro lugar Seja pra fazer uma liga Ou mesmo pra criação Vamos aumentar a nossa fauna Até porque tantos animais sendo extintos Talvez uma nova geração de animais Seria bem interessante É verdade Segundo colocado, pessoal Esse aqui não deu empate Esse aqui ficou em segundo mesmo Mas raspando no primeiro Esse item, na verdade, ia facilitar muito Mas muito A vida de todo mundo no planeta Terra Que são as cápsulas Das corporações cápsulas Aperta um botãozinho Joga no chão Aparece uma casa, um carro Uma mesa cheia de comida Uma motocicleta Vários itens Enfim, as cápsulas Facilitariam muito a vida das pessoas E por isso que foi a segunda colocada Legal Bem louco Em primeiríssimo lugar, pessoal Essa foi disparada Quase, não diria unânime Porque a diferença foi até muito assim Mas o pessoal adoraria mesmo ter As sementes dos deuses Não só na questão de Tu tá cansado, machucado E se recuperar Mas até procurar outras doenças Que nem o pessoal deu um exemplo De repente uma pessoa com câncer Como a semente dos deuses Restabelece todo o corpo A pessoa tá machucada Perdeu Sei lá Não sei se perdeu um membro Recuperaria Mas pelo menos se machucou Perdeu os movimentos Tomou uma facada Olha aí Nosso Talvez, quem sabe Tomara que não Um futuro presidente Tomou uma facada Se com esse semente dos deuses Tava inteirinho Ou O outro Ex-presidente Que tá com o dedo cortado De repente Começa a semente dos deuses Com Anabolizante Ele nascia o dedinho Então A semente dos deuses Facilitaria muito A vida das pessoas Trataria das doenças Os machucados Enfim Até Para os esportes O jogador tá lesionado Vai ficar seis meses fora do clube Tomou uma semente dos deuses Bora pro jogo Certo pessoal Esse foi aqui O vlogzinho Contando os cinco Na verdade Seis itens Que vocês escolheram Na enquete De coisas De animes De seriados Enfim Que vocês gostariam Que existisse No mundo real Se vocês quiserem Mais alguma enquete parecida Ou tiveram uma sugestão Por favor Mande nos comentários Se já é inscrito Deixa o likezinho Se puder Eu agradeço Qualquer compartilhamento Vocês vão no Discord No Twitter Instagram Facebook Qualquer rede social Ou mesmo do Boca a Boca Indica Ah o canal do cara É bem bacana Ele joga com o filho dele Bastante jogo O filho dele joga bem o Free Fire Vamos lá olhar Então se dá aquela divulgada Eu agradeço Se já é inscrito Muito obrigado pela atenção Se não for Bem vindo ao canal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho